O sol, se não esquece, ilumina, preciso de você aqui. Muito bom, né, gente? O sol realmente hoje tá lindo, tá demais, galerinha! Tá muito bonito mesmo! Então, a semana passada teve muita o quê, gente? Teve muita chuva. Então, hoje nós vamos trabalhar com algumas frases. Pra vocês aprenderem a como montar as frases em Libras. É importante saber montar, saber a ordem e a regra. A regra na Libras é vítima, vilão e ação. Vou repetir novamente. Vítima, vilão e ação. Mas como que essa regra se encaixa, professora? Vou dar um exemplo de uma frase. Hoje não está chovendo. Como que ficaria essa frase em Libras? Hoje não está chovendo. Então, primeiro, nós temos que colocar o quê? A, a, o que mesmo? A, a vítima, vilão e ação. Ou seja... O que é isso, gente? Vai falando aí! Chuva. Hoje não. Então, vocês perceberam? A frase foi... Hoje não está chovendo. Então, eu fiz primeiro, ó... Chuva. Hoje não. Ou, também pode ser esse sinal, que é o sinal de não tem. Não tem chuva hoje. Por exemplo, outra frase. O gato comeu o rato. Qual é a ordem dessa frase? Qual é a ordem mesmo? O gato comeu o rato. Primeiro eu vou fazer gato. O rato. Qual o sinal de rato? O rato. O gato. Comeu ele. Perceberam? Ó, a simples frase. O gato comeu o rato. Eu tive que, na ordem, inverter. Fiz primeiro o rato. Que é... A vítima. O rato, ó. Fiz a mãozinha, o rato passando. O gato. Abri a boca pra, tipo assim, abocanhar. Comeu ele. Ó, outra frase. O dia, o dia está lindo. Ah, o dia está lindo. Ó. O dia é o sinal de dia. Ó, outra frase. Eu fui ao colégio. Então, primeiro eu faço colégio. Ó, esse é o sinal de colégio. Lembra? É o mesmo sinal de escola. Colégio. Hoje nós estamos usando muito esse sinal, viu, gente? Esse sinal aqui é o sinal de hoje ou agora. Então, eu fiz, ó. Colégio eu fui hoje. Hum, perceberam? Ó, João. Conhece o João, né? Também conheço. Eu conheço vários João no colégio mater. João gosta de andar de bicicleta. Hum, João gosta de andar... Eu faço primeiro o João? Ou faço primeiro a bicicleta? Primeiro a vítima. Depois o vilão. Depois a ação. Ou seja... Eu faço primeiro, ó. Então, eu fiz primeiro a bicicleta. O homem, João, gosta. Gosta do quê? Andar de bicicleta. Por exemplo, naquela frase, o gato comeu o rato. Se eu fizesse assim, ó. Ia ficar a frase errada. A ordem altera. Alterando a ordem, altera os fatores também, viu, gente? Na Libras, a ordem altera o sentido. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para você não dizer o contrário. O importante é vocês mentalizar que a Libras é muito visual. O que vocês fizeram, por exemplo, o surdo, a pessoa que é praticante da Libras, que ela é... Ela conversa através de Libras. A pessoa surdo é diferente da pessoa deficiente, auditiva. Então, eu percebi que alguns de vocês estão tendo dificuldade com esse termo surdo. Quando a gente se refere a surdo, a gente não está dizendo, não está maltratando, a gente não está humilhando. Surdo é o indivíduo que se comunica através de Libras, porque ele não fala usando a boca. Ele fala usando Libras. E já o termo deficiente auditivo, deficiente auditivo, é uma pessoa que, por acaso, aconteceu um acidente, ela perdeu a audição. Ou seja, o ouvido, né? A audição dela ficou ruim. Aí, no caso dela, ela é deficiente auditivo. Então, não é errado, não é pejorativo nós dirigirmos a pessoa como o surdo ou a surda. Mas também nós podemos usar o nome. Por exemplo, eu tenho um amigão surdo e a gente conversa em Libras. Então, quando eu se refiro assim, ah, eu encontrei alguns surdos na rua, eu não estou humilhando, não estou demonstrando preconceito, viu? Entenderam? Hum, entenderam. Porque os surdos têm uma perca auditiva profunda, muito profunda, não conseguem ouvir nada. Então, o único meio é a Libras, é a gente poder, é a gente aprender para poder se comunicar com ele. Entenderam bem? O surdo tem uma perca auditiva profunda. Já a pessoa deficiente auditiva tem uma perca leve. Então, ficou meio deficiente, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Gente, treinem as frases, criem novas frases para vocês cada vez mais melhorarem, para quando tiver uma oportunidade vocês se saírem bem. Vocês disseram assim, ó, eu... Ou seja, eu, Libras... Eu sei falar em Libras. Ó, Libras... Antes nós usávamos assim, aí agora já é bem objetivo fazermos assim, Libras, ó, a mão parada. Libras. Sei, sei, sei. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.